No vídeo de hoje eu trouxe a máscara Marevicherry da Fran, Francine e eu que marcam a Fran pra testar juntinho com vocês e ainda tem uma dica pra você comprar os produtos dela e pagar bem baratinho Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, como eu já falei pra vocês, eu vim testar a máscara Marevicherry da Fran, da Francine e eu que com vocês eu já comprei essa máscara, já tem acho que um mês por aí, mas eu usei ela pouquíssimas vezes quis trazer aqui o teste pra vocês, na verdade eu abri, né, deixei um pouquinho assim, né, fiquei mexendo e tal porque dizem, e é verdade, é a mais pura verdade, que máscara de cílios nova não é boa, né, o quanto ela fica depois que você utiliza um tempo então, eu deixei ela um tempinho ali já aberta, tipo, abri, mexi, coloquei, tirei e agora vamos trazer aqui pra testar realmente se ela é boa ou não, tá bom? Mas, aproveitando esse vídeo, eu vou dar uma dica pra vocês de onde comprar e comprar ainda com desconto ou mais barato e ganhar o seu dinheiro de volta, tá bom? Eu estou falando do site ou do aplicativo Cuponomia, tá? Entrando nele, você consegue encontrar várias lojas de diversos departamentos, tem mais de 2 mil lojas lá então, tem Casa Bahia, tem Magazine Luiza, tem Sephora, tem Renner, tem Rachuelo, tem tudo, tudo, tudo E o que acontece? Eles colocam, eles têm essas lojas registradas e lá dentro eles conseguem localizar cupons dessas lojas e também te dar cashback. O que seria o cashback? O cashback é assim, você gastou 200 reais, aí você vai ganhar 10% daquele valor que você gastou então, você vai ganhar um dinheirinho de volta, esses 10% vai ir pra sua conta do Cuponomia depois de aprovado e chegar a 20 reais, você pode sacar esse valor pra sua conta é bom porque é um valor que você não está, tipo, contando em ter ele de volta e é maravilhoso você ganhar dinheiro de volta gastando você está pagando e você está ganhando, gente, maravilhoso, tá bom? Então, eu vou deixar o meu link aqui na descrição esse link, quando você baixar, você já vai ganhar 5 reais e eu também caso vocês tenham interesse, vocês também podem utilizar o link de vocês pra poder indicar pra amigos e também ganhar os 5 reais, tá bom? Você vai na sua conta e clica em indique e ganhe lá vai ter uma coisinha pra você copiar, que é o link você pode copiar aquele link e mandar pros seus amigos e se eles baixarem com o seu código, você também ganha 5 reais a cada pessoa, tá bom? Então, já baixa pra garantir o seu indico vocês a comprarem pela Sephora que a Sephora, neste momento que eu estou gravando esse vídeo está com 6% de cashback de volta e isso é muita coisa, gente, tá bom? Fica ligado e a Sephora também tem uma lista imensa de descontos vocês estão vendo aí na tela e pra você ter o seu cashback e o seu desconto basta você entrar no Cuponomia, pesquisar a loja selecionar qual é o cupom que você quer você consegue copiar o cupom, vai ter um botãozinho amarelinho onde vai estar lá, ativar cashback e quando você clicar, ele vai te redirecionar pro site da loja que você quer comprar e você comprando lá, você já consegue receber o seu cashback e o seu desconto na sua compra, tá bom? Ó, só avisando, na hora que você for finalizar a compra e tudo mais, não vai dizer lá e você terá tantos de cashback, tá bom? Não se assusta, você pode finalizar a sua compra com tranquilidade e quando você entrar no seu perfil da cuponomia lá vai estar preso, né, o seu cashback e o valor que você ganhou de volta esse valor, ele fica meio que bloqueado até a loja confirmar o seu... a sua compra e tudo mais então demora uns dias mas fica tranquilo que você vai receber e atingindo 20 reais, como eu falei você pode sacar pra sua conta, tá bom? Então é isso, gente já aproveite a compra a linha toda dela porque a minha intenção, na verdade era comprar a linha toda dela mas eu não tava encontrando aqui na minha cidade e agora eu já vi que na Sephora tem tudo tudo, 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 tudo então eu já vou aproveitar também o cupom o desconto, o cashback e comprar a linha dela aqui, tá bom? Se você tem interesse que eu teste em outros produtos da linha dela me deixa aqui nos comentários porque eu já vou aproveitar pra comprar tudo de uma vez tá bom? Eu queria muito testar aquele gloss dela que aumenta a boca, gente inclusive esse daqui que eu tô usando é o da Too Faced ele é maravilhoso maravilhoso lembrando que esse negócio que eu falei pra vocês esse cashback não é só pra comprar as coisas da Francine você pode comprar o que você quiser na loja que você quiser vale muito a pena eu já ganhei dinheiro de volta eu já comprei eu aluguei um carro na movida ganhei dinheiro de volta aluguei um motel no booking ganhei dinheiro de volta então fica ligada aí, minha filha que você pode usar em várias coisas tem tudo tem chope, gente chope, eu tô feliz demais que tem chope mas vamos lá pro teste bom, a caixinha é assim, ó toda brilhosa, tá vendo? e aqui tem um antes e um depois o antes e o depois, gente com a máscara, ó a embalagem, ela é toda brilhosa maravilhosa e aqui dentro é toda com a marca, né que a marca dela é assim, ó é o FUR virado em preto e branco e aqui está a máscara, ó, gente a máscara, ela é assim preto e branco também toda cheia de FR uma coisa que, assim, as pessoas muita gente achou legal e foi uma explicação dela e tal de ter deixado a caixinha, tipo totalmente diferente da embalagem que é, tipo, bonita e tudo mais porém, falando agora como consumidora e como pessoa que eu fui em lojas atrás dos produtos dela isso daqui confunde demais porque eu fui mentalizando embalagens preta e branca então, tipo, o Reachuelo, o Renner essas lojas assim que você vai, tipo, você olha de longe assim, se tem ou não eu ficava olhando e eu mentalizava embalagem preta e branca preta e branca preta e branca então eu esperava encontrar isso não que eu não salvesse da caixinha eu sabia porém, o meu subconsciente pensava a embalagem é preta e branca se eu não vejo longe é porque não tem e aí, meu filho eu sei que com certeza deve ter sido várias vezes que eu fui eu achava que não tinha e estava lá porque estava dentro da caixinha até que teve um dia que eu peguei e chamei a moça e perguntei ah, não chegou ainda as coisas da Fran tipo, já vim aqui várias vezes ela falou não, já chegou sim está aqui nesse cantinho e tipo assim eu tinha acabado, gente de passar ali na frente daquele cantinho e eu não tinha visto porque fica assim e não com o preto e branco e toda a linha dela é assim, preto e branco tanta base, corretivo pó, tudo então isso acaba confundindo um pouquinho a gente, tá? mas se você comprando pelo site lá vai estar essa embalagem por isso que também confunde lá vai estar a embalagem assim enfim, não tem erro, tá bom? pelo que eu pesquisei o meu tom de corretivo é o 2 é o claro 2 e, não meu tom de base é o claro 2 e de corretivo também claro 2 é a mesma coisa eu ainda não comprei mas é a mesma coisa caso vocês já queiram saber e terem interesse pelo que eu vi é isso então vamos lá a máscara de cílios dela está custando 50 reais na Sephora e eu paguei essa mesma coisa que eu comprei é, paguei essa mesma coisa porque eu comprei numa loja aqui foi na Riachuelo eu acho na Renner Riachuelo comprei na Riachuelo paguei esse mesmo valor na loja física vale mais a pena comprar online porque chega na sua casa você não tem que ficar procurando porque eu fiquei procurando por longo tempo então vamos lá a máscara dela aqui diz que é, máximo volume alongamento e curvatura é meio ruim pra ler também nessa caixinha aqui eu não enxergo nada não testado em animais sem glúten sem parabenos dermatologicamente e oftalmologicamente testado porque amamos porque é simplesmente maravilhoso a sensação de cílios multiplicados volume inacreditável alongamento e definição extrema para usar em qualquer dia em qualquer clima e qualquer hora gente, realmente é muito ruim mas enfim vamos lá eu queria ver se era a prova d'água é, gente não fala se é a prova d'água ou não eu acho que não é quando eu usei eu lembro de não ser bom como eu falei pra vocês a embalagem é assim toda preta e branca e aqui dentro ele é bem grandão saiu a borrachinha daqui gente e agora não sei o que eu faço tá aqui dentro ó aí tá saindo muito cheio de produto vixe Maria agora ficou o pincel dele é bem gordinho tá vendo as cerdas bem pequenininhas foi isso daqui ó que tava essa parte preta ficou presa aqui dentro aí não tava fazendo essa ó saiu aqui de novo tá vendo vixe Maria eita lasqueira das vezes que eu usei não aconteceu isso não agora eu tenho que tomar bastante cuidado ó aí não tava conseguindo limpar sabe o pincel tava vendo muito sujo enfim é isso daqui ó ele é assim como vocês viram e vamos começar a passar vou passar de um lado e do outro não vou começar com esse lado daqui ó uma aplicação só eu tenho muita dificuldade de separar os meus cílios tem alguns algumas máscaras que mais grudam eles do que separam vou dar um tempinho pra passar a segunda mão ó ó gente aqui a segunda aplicação tô fazendo assim pra vocês poderem enxergar tá vendo realmente ó dá uma uma sensação de volume bem grande mas eu acho que é porque deixa a base aqui bem suja sabe tipo bem cheia de produto esse aplicador aqui parece que ele deixa mais produto na base do que nas pontas sabe ó é por isso que dá essa sensação de que tá tipo com cílio ou alguma coisa que fica bem escurinho aqui tá vendo a diferença eu gostei tá bonito ó aqui com duas camadas você imagina o povo que tá com a camada de rímel aqui vai ficar como enorme gente tá um calor lascado aqui deixa eu prender meu cabelo um pouquinho bom gente vou passar mais uma vez aqui pra gente ver com três camadas tá e é isso vamos finalizar por aqui bom gente aqui está três camadas da máscara ó vamos ver ó três camadas nenhuma nada a única coisa é que eu não consigo deixar tipo bem bonitinho assim sabe parece que fica meio grosseiro mas olha bom gente então esse é o resultado final tá vendo ó o olho com e o olho sem eu gostei bastante ficou bem bonito realmente mas assim não chegou eu acho que no que tá aqui na caixa não sei quantas vezes a moça passou também mas aqui realmente tipo alonga muito aqui o final mas o meu não ficou muito assim não que eu acho que o que dá mais essa sensação de volume e alongamento é esse bem borradinho que fica aqui embaixo e isso foi o que eu senti que esse produto aqui ele faz muito isso porque a cerda dele é curta então o produto que tá lá embaixo é bem o que a gente encosta bem no finalzinho e sobe então o produto que tá aqui ele fica bem fixo aqui na parte de baixo e pra cima ainda vem produto e tal mas ele fica mais grosseiro eu acho assim sabe pra ponta e esse mais sujinho que dá aqui embaixo é que dá essa contornada no olho e dá a sensação de ter um volume maior e tudo mais então em relação a isso eu gostei bastante das cerdas dos meus cílios realmente se for comparar assim né alongou bastante se eu for fazer desse jeito vou mostrar pra vocês mas é isso eu gostei bastante do cílio achei bem legal tá vendo o tamanho daqui aqui não dá muito pra vocês verem né então assim alongou bastante é esse sujeirinho aqui que eu tô falando não tá borrado é tipo o que fica aqui mesmo e aqui embaixo eu nem passei mas olha como ele meio que já vai pegando do de cima eu nem passei aqui embaixo ainda mas ele já pegou um pouquinho do de cima eu não costumo passar essas grandonas assim embaixo porque é muito fácil de borrar sabe que nem vocês estão vendo aqui ó o meu cílio de baixo já pegou tá vendo a diferença daqui com esse daqui ele já pegou um pouco por causa do de cima então ou a gente vai fazendo assim ó fiz merda me borrei ou então a gente passa outra máscara de cílio embaixo porque a chance de se borrar com esse daqui é muito grande que nem eu fiz agora né ó borrei o negócio todo mas enfim é isso vou passar aqui do outro lado agora pra ficar os dois iguais e poder encerrar esse vídeo bonitinha com os cílios maravicherry bom gente então aqui estou com ele aplicado dos dois lados apliquei embaixo também mas tipo bem de leve mesmo assim ainda acabei ainda acabei emborrando porque fica com muito produto no pincel e esse foi o nosso resultado ó eu gostei bastante do resultado dele com uma aplicação só já dá bastante diferença já fica bem pretinho como eu falei pra vocês aqui na base então é isso gente gostei bastante me conta aí o que vocês acharam dele e se vocês vão testar ou se vocês já testaram mas eu gostei tá e indico pra vocês aí custa 50 reais né que nem eu falei e achei que valeu a pena ele me lembra bastante o da Bianca né de Boca Rosa Beauty o que é azul também é grandão mas não é nesse formato o pincel mas também deixa bem alongado assim eu gosto bastante do dela também e é isso gente se você gostou desse vídeo já deixa o seu like se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos já compartilha esse vídeo aqui com uma amiga com um amigo que tá com curiosidade sobre os produtos da Francine e me deixa aqui nos comentários se vocês querem mais algum produto da linha dela que eu teste que eu trago aqui e é isso gente me segue no meu Instagram que tá passando aqui embaixo é o rebeca__galante pode deixar qualquer dúvida ou qualquer coisa aqui nos comentários ou então se preferir me chama lá no direct que eu também tô sempre olhando e sempre conversando com vocês tá bom? então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau